Tá assistindo essa transmissão, não é inscrito, inscreva-se no canal Gigante Glorioso. A bola passa pelo Botafogo, chuta na barra, chuta de recosar, bateu é gol! Gol! É gol, é gol, é gol, na TVG já foi gol, é gol. Gol! Do Botafogo! Do mais tradicional, do tricampeão do mundo, da referência do futebol mundial. Do clube mais importante desse planeta, que girada do Rafael Navarro. E o Diego Gonçalves saiu na cara do gol, o campo é ruim, tudo é ruim, mas ele é bola, ele é gol, ele é fogo! Michael Martins, Botafogo 1, Brasil 0! Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligadinha aqui, nesse primeiro plantão glorioso, depois da nossa segunda missão cumprida. Segunda-feira, aliás, já contra o Operário foi o acesso. Ontem foi a taça da Série B contra o Brasil de Pelotas, ufa, pronto! Agora é domingo, 40 mil no Newton, só pra receber a faixa, receber a taça e fazer a festa de agradecimento a esses atletas que superaram todos os prognósticos negativos que tiveram desses caras. Eles se superaram mesmo, tem que comemorar sim, venceram não uma Série B comum, a chamada Super Série B, e é o início da virada de chave do Botafogo. É como diz o documentário de 2003, o resgate da nossa dignidade, meus amigos. Michael, vou tomar uma água, chame essa vinheta que a situação tá feia aqui. Já somos mais de 36 mil, chegando aos 37 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. Eu já falei pra vocês, né? Lançaram a campanha, foi o Douglas Barbosa, chefe de marketing aqui do canal. 40 mil no Newton, 40 mil no GG. Então vamos lá, se inscreva no canal, torne-se membro da família Gigante Glorioso. Ontem na nossa transmissão histórica, você acompanhou aí a abertura, ganhamos muitos membros aqui do nosso canal. Então a gente faz esse convite a você, curte o conteúdo, explorou o conteúdo, achou legal? Torne-se parte da nossa família Gigante Glorioso, porque aqui é Botafogo. Meus amigos, é preciso falar que esse elenco se superou, todo mundo se superou. A palavra é superação, e não é só dentro do Botafogo, porque houve uma super, uma super superação dentro do próprio clube, com a saída de um treinador quase na metade do campeonato, ali o primeiro, quarto do campeonato, o Botafogo perdeu praticamente. Estava na décima quarta colocação, e eu nunca vi, eu nunca vi uma arrancada dessa. Um time que sai da décima quarta colocação a quatro pontos do Z4, uma arrancada incrível, até a taça, até o título, com uma rodada de antecedência, meus amigos. E a Super Série B tem um campeão com uma rodada de antecedência, e esse campeão é o Botafogo. A questão não é a comemoração de um título pra você colocar na galeria, não é nada disso. A questão é o contexto em que nós nos encontrávamos. Ninguém acreditava na gente, meus amigos. E muitos torcedores também duvidavam, e se você é um deles, não é nenhum pecado, não. A situação era adversa, a situação era adversa. Eu cheguei a falar aqui com o Michael Martins, com o Anderson Mota, com vocês, em várias lives aqui no canal, que eu não acreditava mais, depois que o Marcelo Chamusca, depois daquele empate contra o Cruzeiro, e aí vieram duas derrotas doídas pra Goiás e Brusque, eu declarei que eu não acreditava mais, a não ser que viesse um profissional que mudasse em muito a mentalidade desse elenco do Botafogo, porque tinha uma mentalidade perdedora com o Marcelo Chamusca. Aí vem o Ricardo Rezende, como é que ele vai dar conta do recado? O cara tá preparado pra lidar com meninos, depois tem que lidar com uma situação totalmente desconfortável, com a obrigação de reverter, seria inviável, impossível. O trabalho do Ricardo Rezende a gente viu no sábado, é com a garotada, foi campeão, não é isso? Precisávamos do Anderson Moreira. O Anderson chegou, Michael, pode soltar aí, pode soltar aí. Todo mundo duvidou, só o Gegê que não tem magia e o cantor. O canal Gigante Glorioso foi um dos únicos a acreditar e acreditar no trabalho do Enderson Moreira à frente do Botafogo. Nós fizemos uma varredura, nós fizemos uma pesquisa sobre a vida do Enderson Moreira e o como ele se dedica nos seus trabalhos. Muitas vezes é demitido não por resultado, mas por temperamento. E a gente viu isso logo no primeiro jogo. O temperamento do Enderson Moreira é completamente diferente do Marcelo Chamusca. Foi um temperamento que contagiou o time. O time viu, esse cara tá com a gente. Esse cara nos defende. Ele vai dar a vida pelo acesso. E foi o que aconteceu. O Botafogo, em muitas partidas, jogou a sua vida. Então a vitória contra o Brasil de Pelotas nem é esse caso, né, de superação. A vitória acabou vindo mesmo no piloto automático. O Botafogo fez duas, três jogadas. Numa delas saiu o gol na qualidade do Navarro e no gol do Diego Gonçalves também, com um tapinho ali com qualidade na frente do goleiro, não se intimidou. E ontem foi o capítulo final de um trabalho de muita seriedade do Enderson Moreira, de um trabalho de superação também do Eduardo Freeland, que vinha sendo muito criticado pelas contratações, pela postura, pela demora em demitir o Marcelo Chamusca. Um trabalho sério do Jorge Braga, do Lenin Franco, do Césio Mello, Vinícius Assunção. Todo mundo. E dos atletas. E dos atletas. Esses também mostraram superação, amor à camisa em determinados momentos. Nem todos ali têm uma devoção pelo Botafogo. Mas grande parte desse elenco é formado em general severiano, meus amigos. Grande parte desse elenco tem a devoção pela camisa alvinegra. E a gente percebe isso a cada jogo, a cada vestiário. E isso também fez a diferença. E é por isso que na Super Série B tem gente que não subiu. Muito grande também vai disputar mais uma na Série B. E o Botafogo não tem nada a ver com isso. Tirou uma diferença de quase 20 pontos do seu adversário Curitiba. E o Curitiba está lá. Na segunda colocação. Subiu também, parabéns. Mas sem a taça, porque a taça é do Botafogo. Agora, Michael Martins, eu quero fazer... Eu quero lembrar. Acho que vale a pena lembrar daqueles carrascos, né? Que falaram gratuitamente um monte de coisas e agora precisam arcar com as consequências das suas palavras, né? O Cacto deu uma ideia. Cadê o Cacto? Está aqui, ó. Ele deu uma ideia. O que a gente tem que fazer, Cacto, com essa galera aí? Caça o diploma deles, Guilherme! Caça o diploma é agora o nome desse novo quadro. Caça o diploma 1. Seu Jorge Nicola. Seu Jorge Nicola veio publicar a coluna ontem, bota campeão. Nada, rapaz. Você tinha que publicar. Era uma retratação. O que você falou beira o absurdo. Não vou dizer que beira a imbecilidade, a idiotice, porque é uma opinião, né? Mas, como jornalista, que é, beira o absurdo. Olha só o que esse camarada falou. Te digo que eu estou mais preocupado com o futuro do Botafogo do que o futuro do Cruzeiro, que é outro clube que tem dívidas próximas a um bilhão de reais. Não acho que o Botafogo vai acabar, mas imagino que a médio prazo, 5, 10 anos, a gente já não tem o Botafogo participando com enorme frequência da primeira divisão. Vou dizer mais. Duvido que o Botafogo consiga voltar à elite do futebol nacional na temporada de 2021. Pois é, Nicola, uma função pra você. Onde está o Cruzeiro? Lembra do onde está o Wally? Vai lá caçar o Cruzeiro. Procura. Depois você me diz onde é que está o Cruzeiro. Tá certo? Segundo, Renato Maurício Prado. Olha o que o Renato Maurício Prado falou, meus amigos. Com esse elenco do Botafogo é quase impossível subir. Você tá vendo aí, né? Quase impossível. O elenco do Botafogo, na data que ele falou isso, 70% era o mesmo do que está aí. 70% era o mesmo. O goleiro já estava no elenco. Os zagueiros já estavam no elenco. Os laterais. Chegou o Daniel Borges depois, mas o lateral esquerdo já estava no elenco. Carlinhos que chegou depois também, mas o Hugo já estava. Aliás, a gente tinha pior ainda. Tinha Rafael Carioca. Vou nem relembrar esses episódios tristes aí. No meio campo, o Pedro Castro já estava. O Pedro Castro já estava. Essa turma toda, Matheus Frizo, que às vezes entra. Já estava. O Iama chegou um pouquinho depois dessa fala do Maurício Prado. Mas olha, o Barreto chegou depois também. Mas são dois jogadores que chegaram depois, mas o resto agora que eu vou falar pra vocês, tudo já estava. Varley, Navarro, Chay chegou praticamente ali junto da fala do Renato Maurício Prado e realmente mudou o cenário. Mas 70% do time era o mesmo. Então, tirando os jogadores pontuais que chegaram após essa fala dele, como o Diego Gonçalves, o Chay, o Oyama e o Barreto, você tinha praticamente o Jonathan Lemos, o goleiro, os zagueiros, o lateral esquerdo, os volantes, o Matheus Frizo, o Pedro Castro. Essa turma já estava aí. Varley, Marco Antônio, Navarro, todo mundo já estava. E ele disse que com esse elenco era quase impossível o Botafogo subir. Pois é, Maurício Prado, seu diploma já foi cassado, né? Enfim, arque com as suas consequências aí no seu canal. O próximo é também um piadista, né? Benjamin Bach. Benjamin Bach disse que o Botafogo não subiria. Não subiria, aliás, não sabe nem se subiria nos próximos anos. Não é isso? Pois é, mas o Benjamin Bach é caracterizado pelas piadas, né? Por não ser um fanfarrão, um brincalhão. A turma da Fox também ninguém leva a sério, né? Onde é que está Benjamin Bach hoje? Não faço ideia. Mas, enfim, é mais um para a coleção da sessão do cacto K sem o diploma. E, por último, meus amigos, eu não posso deixar de citar esse cidadão que resolveu agora as custas da torcida botafoguense aparecer, né? Depois da frase emblemática de que o Vasco tem o melhor futebol da Série B. Sensacional, né? Vai ser o décimo colocado da Série B com o melhor futebol, é claro, né? Agora veio com a afirmativa bizarra. Estapafúrdia, fora de contexto, de que esse time do Botafogo que sobe não vai brigar por título, por libertadores. Rapaz, estilo Mandiná, modo on. E olha só, meu camarada, você sabe que o América Mineiro está brigando por libertadores, né? Eu não acompanho a Série A e sei disso, basta olhar a tabela. Você sabe que Cuiabá tem chance de libertadores, não sabe? Sabe. O Santos, que pode cair, tem chance de libertadores. São Paulo, que pode cair, tem chance de libertadores. Gente, que time não briga por libertadores nesse novo formato de campeonato brasileiro? Só os do Z4. Então o Mansur quer dizer que o Botafogo vai brigar pra não cair? É isso? Seja claro, irmão. Seja claro agora. Dá o print aí, Michael. Dá o print aí, porque a gente tem que fazer piada. Igual a piada do melhor futebol de todos os tempos da Série B. Bom, meus amigos, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Me sigam lá no Twitter. Siga o Maicon Martins. A gente tem que chegar a mil seguidores lá no Twitter até esse ano. Não deixa de seguir a gente também no Instagram. Um grande beijo pra vocês. E saudações ao Fenegras.